Olá pessoal, sou o Tarsisio Tech e no vídeo de hoje eu trago mais um produto da linha Sonoff para o nosso vídeo de automação. E hoje eu trago o Sonoff Mini R2 Interruptor Inteligente, que é um dispositivo que permite controlar a iluminação e outros equipamentos elétricos à distância, através de uma aplicação móvel. Então nesse vídeo eu vou fornecer para vocês todo o passo a passo necessário para instalar e utilizar o seu Sonoff Mini R2 Interruptor Inteligente. Após a vinheta, vamos para o vídeo. Bom pessoal, para fazer a instalação desse Mini Sonoff R2, estou aqui no cenário bem real, que é essa tomada aqui, onde eu consigo ligar e desligar a lâmpada, aqui do cômodo onde eu estou. E eu vou desmontar essa caixa e ensinar vocês na prática aí como está fazendo a instalação da fiação dentro do Mini Sonoff. Vou pegar a chave de fenda aqui. Lembrando galera, que é sempre bom vocês fazerem isso com a sua energia desligada, porém eu gosto de fazer com a energia ligada para uma melhor identificação dos fios. Estou usando aqui meu equipamento de segurança, meu chinelo Havaiana e para fazer esse conteúdo aqui para vocês. Vocês vão ver que é um bem simples a instalação. Caramba, pelo computamento de parafuso aqui, acho que o cara achou aqui. Esse aqui é o cenário bem real galera, que vocês vão estar encontrando aí na casa de vocês. vocês. Geralmente aqui tem um positivo solto, aliás, um fio neutro né, solto, porque não tem tomada, é só acendedor. Caso isso aqui é uma espera né, se precisassem trocar aqui e botar uma tomada, já tinha um neutro aqui na espera, e ele vai me ajudar bastante. Inclusive aqui são três acendedores, mas só tem para acender um. O primeiro passo aqui é você identificar aqui no seu acendedor qual é o fio fase de entrada e o fio de retorno para a lâmpada. Para isso eu estou usando aqui o fio fase de entrada. Para isso eu estou usando aqui o meu testador. De cara, aliás, deixa eu apagar a luz né, apaguei. Ó, esse é o fase de entrada, que está vindo aqui na minha caixinha do interruptor e esse aqui é o saída. Como eu sei disso, ó, porque eu quando ligar, na verdade ele é o retorno né, para a lâmpada, que é o fase de saída. Deixar aqui aceso, ficar mais claro. Eu sabendo disto, o primeiro passo que eu vou fazer é estar desmontando aqui, tirando o fase. Aliás, primeiramente, vou fazer até o contrário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ligar já esse neutro. O primeiro passo aqui não está muito legal não. O primeiro passo aqui não está muito legal não. Aqui o joinha, deixa um comentário. Inscreva-se no canal. Aqui eu faço vídeos de um jeito bem bom e bem acessível. Descachei aqui, ó. Descachei aqui, ó. Descachei aqui o fio. E aqui no Sonoff em mim é o seguinte. Primeiro entra, ó, ele em pézinho escrito Sonoff. A primeira coisa que eu vou fazer é ligar o neutro nessa primeira entrada aqui ó. Ele está escrito bem pequenininho aqui, que é o fio de neutro. Então, já vou deixar ele ligado. Está aqui. Já deixei o neutro ligado. E agora eu vou pegar o meu fase de entrada. Vou identificar de novo. Já sei que o meu fase é esse. E eu vou ligar ele. Aqui eu vou pular uma casinha. Deixa eu clicar aqui para vocês verem. Vou estar melhor aqui na câmera aqui, ó. Vou pular esse que fica vazio. E vou ligar nele. Se você olhar aqui, ele vai estar escrito que é a entrada de fase. Vou ligar então ele aqui. É fase 1 que é a entrada, né. Vou soltar ele. Já apagou a luz, como vocês podem ver. Deixa eu botar ele aqui. Deixa eu pegar um monte de caixa ali. Como eu não tenho aquele conectorzinho, né. Que seria o correto. Esse daqui dá choque, galera. Esse daqui é o... É o fase de entrada. Um trabalho bem simples. Porém que precisa fazer com bastante calma. Como vocês podem ver. Liguei a fase 1. A fase de entrada. Deu uma apertadinha. Se vocês repararem aqui dentro, ó. Já está piscando. Já está energizado aqui. A caixinha de sonofre. Então agora... Eu vou pegar... Esse fio aqui, que é o retorno... Para a lâmpada. Vou pegar... Esse fio de retorno da lâmpada. Vou cortar um pedacinho dele. Ele está bem grande também. Só um pedacinho. Deixa aí nos comentários. O que você aí está achando dos vídeos de automação que eu estou fazendo. Aqui, aliás. Um vídeo de automação bem simples. Lembrando que... Hoje em dia... Com os preços dos... Dos aparelhos aí, né. Dos dispositivos... Estão os valores mais acessíveis. Tinha acabado a bateria aqui. Mas consegui voltar. Botei para carregar então, galera. Onde eu parei. Esse aqui é o retorno da lâmpada. E... Lembrando, né. Que hoje na Shopee. Vocês conseguem encontrar o... Esses dispositivos. Com preços bem acessíveis. Inclusive, eu vou estar deixando até o link. Eu sou afiliado em Shopee. Vou deixar meu link aí. Quem quiser dar uma moral. Quem quiser comprar através do meu link. Sempre boto... Com preço bem mais baixo aí. As pesquisas que eu faço, né. Aí no momento do vídeo eu boto... Sempre com... Aonde está a loja que está com preço mais baixo. Até para a galera poder me ajudar também. Ou ajudar todo mundo, né. Então, esse aqui é o retorno da lâmpada. Preciso ligar ele aqui dentro. Sempre estou tomando uma surra aqui. Porque... Esses fios são muito grossos. Bom... Seria usar o terminalzinho. Mas como é um vídeo aí... Complicativo para vocês. Eu estou sem o terminal. Estou fazendo aqui, ó. Pronto. Tudo agarradinho. Então, galera. Olha só. Neutro. Entrada de fase. Ó. Vai vir um neutro. Depois você pula. Depois você pula uma casinha. Entrada. Fase. E retorno da lâmpada. Esse é o que desce para o seu acendedor. E esse é o que sobe de volta. Esse dois cinza. Ele não tem polaridade neutro cinza. Aliás. Ele não tem polaridade neutro fase. E quando eu vou ligar ele... Vamos fazer até um teste aqui, ó. Ver se o acendedor já está acendendo, ó. Isso aqui também é um botão, ó. Aí vocês podem perceber na claridade. Que a luz ligou. E que a luz desligou. Depois eu vou ensinar para vocês. Como configurar esse sonoro pelo aplicativo. Deixa eu pegar agora aqui, ó. O acendedor. Para estar ligando. No sonoro mini. Galera. Eu sei que o que vocês queriam ver. Já... Eles já conseguiram aí, né. Identificar como fazer a ligação. Mas peço a vocês daí que... Continuem assistindo o vídeo até o final. Deixa o like. Se inscreva no canal. Para todos os processos técnicos. Olha só o pessoal aqui atrás, ó. Como não tem polaridade. Usar esses dois pedacinhos de fio aqui mesmo. Para poder ficar ligando aqui no... Acendedor. E vou ligar. Para dar uma terna agora. Aqui na parte... Na parte cinza. Do sonoro. Então... E aí... o pessoal tá ligado aqui ó, se eu chegar no acender, vocês podem perceber aí pela qualidade do vídeo ó, apagado e aceso, aceso, isso aqui também é uma botoeira ó, consegue também acender e apagar por aqui, e é onde você também consegue resetar o Sonoff, e agora no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês, isso aqui ó, consegue encaixar ele tranquilamente aqui dentro, é que eu usei fios muito finos, porém é que vocês usam cabinho né, que é um fio mais fino, e tu consegue encaixar o mini lá dentro, da caixinha, e colocar o acabamento de tomada, por cima, ele fica oculto, essa caixinha por ser bem pequenininha, galera espero que vocês tenham, deixa ele assim ó, pra você ver, recapitulando aí ó, vamos recapitular mais uma vez hein, acho que eu mereço o teu joinha, e a sua inscrição ó, ponto com o seu conjunto tá ligado essa página, Fio torta bom o sininho,πει tät護ar, fio neutro, fio rio numa casa, entrada de fase, e retorno da lâmpada, esses dois Fios aqui, ele vem lá de cima, eles já vão tá ligado no teu interruptor, seu vai ligar aqui, entrada e retorno de E esses dois últimos cinza É o botão que tu vai ligar na Botoeira aí do teu Acendedor Correto? Agora no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês Como Fazer a configuração Desse dispositivo sonoro Pra você poder estar ligando A sua lâmpada Pelo celular Ou Compartilhando aí né Com o Alexa Um grande abraço Espero que tenha gostado do vídeo E Até a próxima